O único jogo de carro que eu joguei no PC foi o Underground 2, único. Ah, eu joguei todos de carro no PC, mas eu não gostei de nenhum Need. O único Need que eu gostei foi aquele Carbon, eu acho que era, que era dos Morro, que era muito louco. Os Camion. Mais ou menos eu joguei no PC, foi no PC, acho que foi no PC, o Carbon, e depois eu joguei o... O Morro antes de que saiu o último é uma bosta. Agora, esse Carbon eu achei muito louco, mas esses daqui eu acho que vai ser... Underground sempre foi os mais da hora. Dava por até som no carro, no Peugeotzinho 206. Era da hora. O meu era verde. O meu era vermelho. Nossa, o Peugeotzinho dava pra abaixar ele pra caramba, deixar no chão. Qual que é o melhor jogo que você jogou, tipo, de corrida? Putz, cara, eu gosto muito do Forza. Forza da hora? É, Forza é muito louco. Você jogou o último? Eu joguei o... Horizon. É, o meu é o Gran Turismo. Mentira, você gosta de Fórmula 1, cara. Eu jogo Fórmula 1, mas o Gran Turismo... A experiência que eu tenho no Gran Turismo é o que eu tenho. E você, qual que é o jogo de coelho? Com um japonês, Forza Horizon. Forza Horizon? E a gente aqui, na loja, olha o que chegou. Que da hora. G29, produto novíssimo. Cara, é muito bonito esse volante. Olha isso, cara. Esse botão eu nem sei pra que serve, mas eu já acho bonito. Cara, é... A gente tem algumas unidades aí. Tem duas, três, chegou aqui hoje na loja. Tava aqui de boa, lá na minha bagunça, como sempre. Ah, novidade. Novidade. Aí, parou o caminhão aí e o cara descarregou isso daí. Esse pequeno produto aí pra gente. Exclusividade aí nossa. Já tá disponível lá no site pra quem quer jogar o novo NID, PS4. Totalmente compatível com o PS4, né? Tem também o G27, mas pra PS4, se tu fizer o jeito. Ah, que é pra PS4, PS3 e também pra PC. Pra PC. Instalando o software da Logitech, ele te dá o Total Sport pra PC também. Aí você vai poder jogar o Project Cars, qualquer jogo desse tipo. Claro que o G29, ele vem com pedaleira e volante, né? Que ele é mais indicado pra Fórmula 1. Mas... Tem também o câmbio. Quem quer jogar o Project Cars, que é um simulador mais realista e precisa do câmbio, tem isso também. E no site da Oculus também tá disponível esse daí. Deixa eu falar sobre a caixa aqui, ó. Caixa. Cara, a gente é totalmente leigo no unboxing. É a noob dos unboxings. É a noob dos unboxings. Eu acho que eu nunca fiz o unboxing. e ainda mais uma caixa desse tamanho. É uma caixa relativamente pesada. Em torno de uns 8 a 10 quilos. Não, menos. Menos? Não exagerei. Aí a gente tem aqui a foto, a imagem mostrativa do volante. A gente vê aqui o símbolo do Playstation. Mostrando um pouquinho das funções do volante, da pedaleira. Tudo certinho. É, eu acho que é isso. Agora vamos pra dentro dessa caixa. Agora sim, começamos o zambor. Começar pelo manual. Manualzinho. Passo a passo de como montar. Aqui, instruções de uso. Fonte de alimentação. Aqui a gente tem uma fontezinha. Cabo de força. Aqui a pedaleira. Agora a pedaleira. Cara, é muito bonito. Segue praticamente o mesmo padrão de pedaleira do G27, né? Acho que deve ter algum ajuste mais fino dos freios. Ou algo do tipo. Mas esteticamente é bem parecido com o G27 na pedaleira. Mini VGA. A aceleradora mola é bem tranquila. O freio você não vai conseguir apertar com a mão, não. O freio é bem pesado. Bem rígido. Simula mesmo, né? Um carro de verdade. Aí o... É muito bonito, cara. Esse aço escovado, não sei. É bem bonito mesmo. E aqui o brinquedo principal. Ele é bem pesado. Ele é bem pesado. Cara, é muito louco. É bem mais bonito que o G27. Bem bonito. É muito louco. Põe ele aqui em cima. Essa é bem louca. A gente tem aqui o... O conector USB que vai no PS4 ou no computador. E aqui ele... Cara, é muito louco. O formato dele, né? Os controles é do PS4, né? A gente tem aqui o R2, R3, o L3, o L2. Esse aqui deve ser um Start. Não, Start aqui. Start aqui, ó. Start. O acabamento em couro dele, bem detalhado, ó. A costura do produto é muito bem feito. Todo produto é muito bem feito, cara. É que não vai ficar gastando quando você usar aqui. É, tanto é que o G27 a gente tem aqui na loja, desde o começo da loja. E, cara, a galera joga e o produto tá intacto, intacto. É, a Logitech, os produtos deles são muito bons mesmo. A borboletinha. Amém. Pra... Pra uso do Fórmula 1, né? Ou até mesmo no Project Car, se tem cálcio, que você usa a borboleta. Mas é mais indicado pro Fórmula 1 o uso da borboleta, né? Aqui o regulador pra colocar na mesa, né? É, a presilha prática, né? Que eles chamam, que você desrosqueia aqui, ela desce a presilha. E aí você prende numa bancada, numa mesa, alguma coisa. E aí aperta pra ele ficar fixo, né? Isso sem usar parafuso, nem nada. Isso facilita. Aí aqui embaixo ele tem os conectores aqui do USB e aqui ele tem os conectores do câmbio, né? Que é vendido separadamente e da pedaleira, né? Acho que dá pra ver aí. Sim. Você tem ele centralizado e aqui... Aí aqui ele tem os 900 graus também, né? 900 graus. Bem legal. Bem bacana. E aí agora vamos ao câmbio. Eu acho a parte mais da hora. O câmbio desses volantes são muito legais, cara. O câmbio curtinho, assim, o acabamento de tudo é muito bacana desses produtos, cara. O G27 já era muito show. Esse então deve ser sensacional, cara. Tá abrindo a caixa do câmbio. Você não vai abrir o dedo aí. Tô vendo se... Você me conhece, Lutado. E aqui o... Ah, mas o negócio vem todo lacrado, tão protegido. Driving Force. Aí aqui, ó. O mesmo conector. Na verdade ele é ao contrário daquele lá. Esse é um fêmea. Aquele lá era um macho que é conectado no volante. Aí segue o mesmo padrão, né? Do G27, né? O esquema do câmbio aqui. Na ré. Aí a ré você aperta também pra poder engatar a ré. É muito show, cara. Aqui também é a regulagem pra prender ele. Sim. Gostou do novo brinquedinho nosso? Cara, é muito lindo. A gente já já vai testar isso aí. Vai jogar um pouquinho. Vai pôr o Project Cars ali no simulador. Vamos ver como que é esse volante aí. Que eu tava louco pra ver isso, cara. Ver, testar, jogar nesse negócio maravilhoso que é esse G29. E é isso. Se você gostou desse vídeo, gostou do G29, novidade aqui na Rockets, deixa o seu like, o seu joinha. O que mais? Deixa seu comentário. Fala o próximo unboxing, qual vai ser. Diga aí, qualquer produto que vocês falarem, a gente vai fazer. Só vocês deixarem aí na descrição o que vocês querem ver. Beleza? Valeu, galera. É nóis. Tchau. Tchau.